Mais de um ano, o nome do Anderson está negativado. As altas taxas de juros cobradas na dívida com o cheque especial tornaram o problema uma bola de neve. Hoje, ele deve R$ 2 mil para a Caixa Econômica Federal. Juros sobre juros, pagando juros todo mês e a dívida nunca acaba. É aqui, dentro desse caminhão estacionado no centro de Belém, que centenas de clientes como o Anderson terão uma oportunidade única de renegociação. A Caixa oferece descontos em multas e juros que podem chegar a 80% do valor da dívida. Quem tem, por exemplo, uma dívida de R$ 5 mil no cartão de crédito? Um exemplo, a pessoa pode, se ela se enquadrar nesse prazo, ela pode liquidar essa dívida com algo em torno de R$ 500 e R$ 1 mil. Eu quero negociar hoje e conseguir esse desconto que eles estão dando, né? Se possível, quitar toda a dívida. Há pelo menos 40 mil inadimplentes em todo o Pará. Entre eles, 8 mil pequenas e médias empresas. E esses são os clientes que mais devem para a Caixa. Daqui de Belém, o caminhão segue viagem para outras cidades do estado. Os moradores de Ananindeu, Acapanema, Castanhal e Paragominas também terão uma chance para quitar débitos com o banco. É a segunda vez que o caminhão vem ao Pará. Vale muito a pena. Todas as pessoas que procuraram a Caixa nesse momento de campanha ficaram muito satisfeitas com a ação.